Aqui nós vamos fazer um teste agora, ou seja, vários testes com um alicate da InstruTerm, modelo VA901, vamos iniciar aqui com tensão contínua em milivolts, aplicando 100 milivolts, pode ver que o instrumento é bem exato, bem preciso, mudando para a tensão contínua mais alta, vou aplicar 100 volts, indicando aí 100.0, provando aí a eficiência do equipamento, vamos agora testar a tensão alternada, 100 volts, 100.0, Vamos testar agora a parte de frequência, vou colocar aqui 1 kHz como exemplo, 999.9 Hz, ok também. Agora fazemos uma medição de capacitância, testando o ponto aí de 1 µF, dando 1.008, muito bom também, testando na década capacitiva da InstruTerm. Vou fazer um breve teste aqui de detector de tensão sem contato, onde a garra tem um sensor que detecta a tensão. Então, quando você aproxima de algum elemento com tensão, ele detecta, ele apita, um apito sonoro né, um aviso sonoro e luminoso também. Medição de resistência. Vou fazer um teste na escala de 1 kOhm, por exemplo. 1.000, perfeito também. Agora a gente vai fazer um teste na escala de corrente. Lembrando que é um alicate amperímetro TrueRMS. Vamos inserir aí 50 amperes. Está dando 50.09. E também uma facilidade que o instrumento tem no momento de realizar medições de corrente, é o LED de iluminação. Para iluminar o quadro de luz, o cabeamento né, que for realizar a medição. Então, é isso aí. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.